E aí jovens, aqui que fala o Tio Sam e hoje vamos para mais um Drops TCG, o seu programa de notícias rápidas sobre o Pokémon TCG. Bom, vamos lá, segunda-feira é dia de Drops TCG. Segunda-feira passada teve Drops? Não. Segunda-feira agora teve Drops? Não. Mas a gente teve muita pouca novidade. Na verdade isso foi por conta da minha viagem ali do Special Event Campinas, não que teve pouca novidade, mas é que deu uma meio que atrasada aí. Mas é, não teve praticamente nada de spoiler, nada nada, porque a gente está muito próximo do lançamento de uma coleção, 1º de Março aí no Japão, a coleção que vai vir ali o Reshiram, né, tipo, que chama Double Blaze, que é onde vai vir o dobro de cartas das outras coleções que a gente estava acostumado, com o Metal Wall e o Unbroken, o Night Unison aí, que todas essas três vão formar a Unbroken Bounce. A gente tem aí já o mini fichário, o quarto do Reshiram Charizard, tá bem massa em 3D, e a gente tem a versão dela aí já em 2D, mostrando como vai ser a cara e a temática da Elite Trainer Box dessa coleção nova, que é a nossa Soilu 10, com data prevista de lançamento para 3 de Maia, coleção que também vai ter o kit aí dos pré-release, inclusive fiz um vídeo aí falando sobre isso, super recomendo aí pra você. Uma coisa que eles soltaram são as novas promos de Liga, tá? Então dos League Challenge e dos League Cups e tudo mais, vão ter coisinhas bem legais. Eles anunciaram um Field Blower, né, tipo um ventilador, com arte alternada, bem bonita, com o símbolozinho da Liga, um Enhanced Hammer, dessas aí a menos interessante, mas uma arte alternada, é sempre legal isso, e uma Max Potion. O da hora disso daí, cara, é que, cara, antes eles estavam colocando a mesma arte, a gente não dava muito valor, sabe, em arte de Liga. Se eles manterem isso, essas artes perdidas que ficam lá no Japão, a gente vai ter umas coisas muito legais por aqui. Então em breve, se eles trouxeram também a Acerola, que vai ser para primeiro, segundo, terceiro e quarto lugar, premiação aí de League Challenge e League Cup, e a outra bola para a League Cup, junto com o Play Match, que vai ser a arte do Mimikyu com o Gengar, das artes do Mitsui Hirarita, que na minha opinião é a pior das três artes, viu, com Snorlax ali, Eevee, com Venossaur, Celebi, com Pikachu Zekron, eu acho que podia muito ter sido um Pikachu, um Play Match de Pikachu Zekron, sabe, para o campeão. Mas fizeram de Mimikyu Gengar, fizeram de Mimikyu Gengar, embora todas são muito fodas, viu, independente. Todas são bem legais. Achei todas as artes aí muito massa, que eles continuem cinco cartas, cinco cartas jogáveis, tá, o Field Blower vai começar a ganhar muito, muito espaço agora, inclusive por causa do Tudor Up e tudo mais, e tá usando mais, né, cara, você vai ter mais resposta com essa carta, inclusive muitos estádios de novo no formato. Então cinco cartas competitivas, com arte diferente, dá vontade de você ir jogar a Liga, sabe, dá vontade de você ir jogar um League Challenge, você não vai querer perder isso. Então, muito massa essas promos só de participação, todas elas. Para mim, baita, baita, tipo, jogada deles. As cartas, elas têm uma cara que vão ser holográficas, mas elas não são, elas são só Reverse Olo. Eu tenho uma foto real aí delas, para vocês verem. Ali o Field Blower, dessa vez ele ainda está dando uma, tipo, né, jogando fora, tem um skate caindo ali, a frigideira na arte, achei bem da hora isso daí. A carta da Cerola, ela também, ela é Reverse Olo, e tem ali as etiquetinhas de primeiro, segundo, terceiro e quarto lugar. Sob a outra bola, a gente ainda não tem a arte em si, porque os League Cups ainda, né, ainda não foram tão anunciados assim, mas lá no Japão ela era holográfica. Igual a Hospitalidade da Eric, igual esse Bills, Mãe Tenência aí, que saiu, mas eu acho que para nós ela também vai chegar apenas Reverse Olo. Tivemos todas as secretas raras da coleção Full Metal Wall anunciadas, e temos aqui a senhorita Ferromosa com Buzzhole e Full Art, uma arte ok, tá aí, do tipo grama, e temos a secreta rara dela. Essa daí ficou bem bonita, bem desenhada e tudo mais, pelo Kirizaki. Kirizaki aí, bem da hora. E a Full Art do Blastoise, temos a Full Art do Melmetal com o Lucario, a secreta do Melmetal com o Lucario, e temos Celestila Full Art, e temos a Green, cara, a Green ficou muito massa essa arte. Meu, e essa é do Naoxite, e o Naoxite ele joga o puro, cara, ele e o Tokia são artistas fantásticos. E ali temos esse rapazinho loira aí de óculos, que eu esqueci o nome dele, mas ele é, ele joga Elite 4, né, dentro do Bloco Soilua, ele é um dos importantes. E as cartas Rainbows também, que é a mesma coisa que a Full Art, só que Rainbow, todas elas aí. E temos as Douradas até o momento, tipo, a mãozinha, né, pra comprar um prêmio a mais, quando for de Ultra Beast, a carta que resiste 70 a menos aí dos Pokémons Metálicos, e o Monte Coroné, que agora é o terceiro estádio, né, se eu não me engano. A gente teve aí, os outros dois ali foram a... o Brooklyn Hill, a gente teve o Wither Paradise, e agora a gente tem um Monte Coroné, são estádios que eles querem, então o que fica dentro do jogo tá aí com a sua arte Dourada, que vai buscar duas energias metálicas. Cara, nenhum spoiler novo, nada, mas temos um aplicativo novo, o Pokémon Training Card Game, o Card Dex, que aqui foi tipo, sabe, Dex, cartas, coleção de cartas Dex, sei lá. Eles começam muito errado, esse aplicativo já está disponível pra Android e iOS aqui no Brasil. Primeiramente ele foi lançado lá na Suíça, mas agora ele já tá aqui disponível pra todos nós. Esse é o grande motivo de eu ter feito esse vídeo, não ter esperado, porque eu acho que é uma coisa muito da hora. Ele tem a opção de você escanear as cartas, então você pega uma carta escaneia, eu acabei de testar aqui com a minha Salazzo, e ele acabou achando. Você pode colocar as cartas pra você ler em português ainda por si, você vai ter acesso a todas elas, cada coleção, quais cartas secretas, douradas e tudo mais, todas as versões ali, cartas treinador, ele separa rapidamente por cartas treinador e cartas Pokémon. Todas com arte extremamente alta, porém o ponto negativo é que só tem as cartas da coleção Sol e Lua, que é o nosso formato competitivo atualmente. Então lá você pode estudar, é um ótimo aplicativo pra você estudar cartas. Você quer buscar, pô, tem um Pokémon em color aqui, cara, básico, eu tô precisando de um Pokémon em color básico. Você vai lá, pesquisa, vai aparecer os bichinhos. Tem como pesquisar por efeito? Não, não tem como. Tipo, ah, descarta uma energia. O que que descarta a energia do Pokémon no defensor? Isso ainda não tem, você vai ter que ter um leve conhecimento mesmo, vai ter que acabar lendo as cartas treinadores. Mas você consegue ver tudo, cara, com qualidade alta, tudo mais, escanear e ter um controle da sua coleção. A carta que eu escaneei, por exemplo, ele completou lá, tipo, falou assim, ah, que eu tenho essa carta. Ah, eu tenho que escanear todas as cartas da minha coleção? Eu acho que você não precisa disso, tá? Mas dá pra um leve controle ali. Ganham alguma coisa se eu escanear todas as cartas? Mas também não, cara. Não faz muito sentido você trabalhar com isso escanear. O lance de você escanear é aquela velha questão que até os juízes passam. Você tá com uma carta, vamos supor que essa carta aqui tá em japonês. Então você escaneia ela e ele, teoricamente, vai te dar essa carta na versão em inglês ou a versão em português, te dando qual é o efeito. No caso do seu japonês não tá em dia, que é o meu problema, por exemplo. Bom, já baixem esse aplicativo aí, que eu acho que é uma coisa muito legal. Já vão navegando por ele. Pra vocês que já baixaram, o que vocês acharam desse aplicativo? Eu achei que é uma coisa muito legal, porque ele é feito pela própria Pokémon Company International e ele é um aplicativo exclusivo para card game. Ou seja, a Pokémon Company International está investindo em card game. Gastaram, fizeram esse aplicativo. Pô, aplicativo oficial. A gente trabalhava com vários aplicativos, de jeito que a gente trabalhava com coleção, com aplicativos não oficiais, né? E agora a gente tem um aplicativo oficial do card game aí, feita pela própria Pokémon. Então isso, pra mim, é muito da hora. E pra finalizar as novidades aqui, eu quero convidar todos vocês, principalmente vocês que não assistem as gameplays, que foi o único vídeo que eu falei até agora e assistem mais os drops. Eu criei um canal lá na Twitch, então pra gente conversar piado, trocar ideia e tudo mais e acompanhar mais testes com alguns decks, se inscrevam no meu canal da Twitch, twitch.tv.com.br Vou colocar o link aqui na descrição desse vídeo e pra você se inscrever no canal da Twitch aí, que a gente tá tentando se tornar um parceiro da Twitch esse mês. Então vou estar fazendo bastante live. Por favor, me acompanhem por lá. Pra finalizar, o site da Playground também tá na descrição desse vídeo. Pra você que quer completar a sua coleção na vida real, tá aí o site da Playground com os melhores preços do Brasil. E você ainda pode colocar o cupom de desconto TioSan, T-I-U-S-A-M, pra ganhar 5% de desconto nas suas compras. Então dá uma conferida aí no site da Playground. Às vezes você tá procurando um fichário melhor, algumas deck boxes, leave pra guardar suas coleções. Então também toda a linha de acessórios tem por lá, beleza? Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente tá com o vídeo meio curto porque muito em breve eles vão lançar os spoilers finais aí desta coleção que lança dia 1º de março. Por exemplo, a gente ainda não sabe o que faz o Reshiram Charizard. Então eu imagino que eles vão lançar esse spoiler aí o mais rápido possível. Não anunciaram ainda porque, meu amigo, eu acho que essa carta vai ser bem broken. Então fiquem aí no aguardo. Quando sair todas as cartas dessa coleção nova do Japão, provavelmente vai vir uma, sabe, uma enxurrada. E a gente já faz um vídeo falando sobre todas elas, beleza? Então, até segunda que vem no próximo Drops TCG. Aquele abraço. Brofist dos Brados Preciais. Espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Valeu demais! Uh! Tchau! 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 Tchau!